Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, estamos de volta para mais um episódio da nossa maravilhosa Master League, galera! E agora é o seguinte, eu já vou colocar aqui os headset e a gente já vai para o gerenciamento do time, vamos acertar de vez aí as posições dos nossos jogadores. E eu vou mostrar para vocês também aí quem quer que está na lista de transferência, para a gente tentar fazer a contratação assim que abrir a janela. A gente já vai começar as negociações, assim que abrir a janela de transferência a gente já conseguir a contratação dos jogadores, beleza? Então vamos lá! Bom, primeiramente galera, deixa eu alterar aqui o plano de jogo, deixa eu mexer aqui na rapaziada. Então aqui é o seguinte, ó, o Depay, o nosso ponta esquerda, e o Traoré, nosso ponta direita, beleza? Fechamos aqui, vamos colocar o corneto na reserva, opa, o PR vai ficar, eu vou tirar o de ouro. Aqui na nossa reserva a gente não tem também nenhum centroavante, eu vou tirar um atacante para a gente acertar aqui, deixar um atacante reserva. Então a gente tem um goleiro, um atacante, zagueiro, lateral, ponta e um meia para a gente poder fazer substituições, beleza? Galera, mais uma coisa, eu listei o Mariano Dias também para a transferência, a gente vai tentar aí fazer como o pessoal está pedindo aí, a gente vai tentar liberar o Mariano Dias e contratar o DML do Celtic, beleza? Agora vamos aqui para a nossa lista de transferências, opa, voltei uma a mais, aqui ó, negociação, jogadores listados. Aqui é o seguinte, rapaziada, apareceu aqui pelos olheiros, o Lo Celso do Paris Saint-Germain, moleque de 22 anos, 82, um meia de ligação, que eu acredito que a gente consiga contratar aí, tá? Vou mostrar aqui para vocês, pedindo aí uma chance de contratação aí de 90%, estão pedindo 15 milhões. Para a grana que a gente tem, dá para contratar, tranquilamente, beleza? Eu acho que vale a pena, é um meia de ligação, ele vai jogar ali bacana, numa posição que a gente está meio carente e a gente não tem ali uma galera de banco para fazer substituição e tal. E o moleque, como é novo, pode evoluir bastante. O Dembélé do Celtic, que está aqui também, eu já coloquei ele aqui na lista. O Locatelli já estava na lista passada e o Pavão também, tá? Então, entrou aí o Lo Celso e o Dembélé. Agora é o seguinte, galera, os comentários sobre as contratações estão ficando cada um para um lado aí e está difícil de achar, é bastante comentário, é bastante pessoa falando, está difícil de achar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as minhas redes sociais aqui embaixo, está aqui na tela, tá? E os links para vocês me seguirem lá vão estar todos na descrição. Então, o que você vai fazer? Você vai me seguir lá nas redes sociais, de preferência no Instagram. No Instagram eu vou fazer um post, quais as contratações que devemos fazer. E vocês comentem todas as contratações ali naquele post. Eu vou fazer o post, na verdade, eu vou fazer o post no Twitter, no Twitter não. Eu vou fazer o post no Facebook e no Instagram, tá? E vocês comentem ali quais as contratações que a gente deve tentar fazer, beleza? Porque senão aí nos comentários do YouTube está complicado de achar todo mundo, beleza? Estamos combinados? Então, corre lá e já me segue nas redes sociais para a gente ver e acertar aí as nossas contratações. Fechou? Estamos juntos? Então, beleza. Bora lá aqui. Vamos voltar. Vamos dar continuidade aqui então. Enquanto a gente dá continuidade aqui, rapaz. Não se esquece, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, se você estiver chegando agora. Já ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Deixa o like, comenta aí. Vamos fazer parte dessa família junto aí. Então, aqui a gente vai ter um jogo aqui pela Copa de Fãs. Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida tão esperada por todo mundo. O clima aqui no estádio é ótimo, hein? A torcida faz festa na arquibancada antes de o jogo começar. Mas aqui da caminha a gente vê, e vem chegando por ali, o aguaceiro daqueles, hein? Mas com chuva ou sem chuva, eu aposto que teremos um grande jogo quando a bola começar a rolar. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E é isso aí, rapaziada. Vamos começar mais um jogo aqui na nossa Master League. E a bola já está rolando, hein? Rapaz, que corte. Tira daí, moço. Boa. Traoré já chegou ali, ó. Que bolão, hein? Manda de volta lá. Isso, rapaz. Olha aí o Mariano Dias dando posição. Recebeu. Vai, Mariano Dias. Deixa o seu. Vai lá no cantinho. Que que é isso, rapaziada? Que gol foi esse, meu irmão? É, Mariano. Rapaziada, ele vai deixar saudade aqui no Lyon. Ele está jogando pra caramba. Está voando baixo, Mariano Dias. Olha. Tocou de cabeça, recebeu na frente. Posição legal. Olhou o goleiro. Ó, que toquinho foi esse de direita, ó. O bicho manja, né? O bicho manja, rapaz. Olha aí. Nossa. Só um tapinha. Lindo gol. 1 a 0, rapaziada. Ai, caramba. E esse espaço todo aí? Ai, não. Pega, 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 pega. Pênalti. Puta, rapaziada. Segura o cartão aí, juiz. Segura o cartão. Está chovendo. Está escorregadio. Rapaziada. Quis me antecipar ali. Olha, cara. Ai, 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 ai. Bora pra direita. Não deu, rapaziada. Não deu. Bola pra um lado. Olha, cara. Ixi, eu cortei sem querer. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Um a um. Olha o Traoré dando posição. Recebeu bonito. Vai, Traoré. Olha aí o Mariano Dias de novo. Sozinho no meio pra salvar o time do Lyon, rapaziada. É dois, moleque. É dois. Isso aí, rapaz. Ah, moleque. Que jogadaço. Olha o passe do Fekir, cara. Que isso, hein. Traoré, ó. Olha aí. Show o Mariano sozinho. Foi só colocar pro fundo do gol. Que golaço. Bela roubada. Ai, caramba. Toquei errado. E agora? Pega, menino. Pega, pega, pega. Ih, a defesa. Deixou o cara sozinho. Ah, moleque. Na trave. Ah, rapaz. Depay. Mandou bonito pra Traoré. Olha o Fekir passando. Traoré. Bolão. Bateu pro gol. Passou perto pra caramba, meu. Olha. Jogada começa com o Depay lá. Olha o passe de calcanhar do Traoré, ó. Tá jogando muito. Fekir chegou batendo ali, ó. Passou. Assim da trave, rapaziada. Vai, Depay. Olha o Depay. Vai jogar com o Mariano Dias. Tocou. Recebeu na frente. Por cima. Dominou. Invadiu a área. Cortou pro meio. Ninguém... Oh! Depay. Eu pensei que o segundo zagueiro já ia pegar a cobertura ali, cara. Porque ele deu um corte seco, mas comprido. Olha lá. Zagueirão moscou. A gente deu uma pimba na gorduchinha ali, mas foi pra fora. Rapaziada. Bela oportunidade do Depay, hein? Logo já vai terminar o primeiro tempo. Traoré. Tem a bola. Tocou. Passou na frente. Olha o Fekir do lado. Tocou. Tentou a devolução. Foi... Desarmado. Mas é final de primeiro tempo. 2x1. Dois gols de quem, rapaziada? Dois gols Mariano Dias, que tá jogando muito. O cara tá voando no Lyon, rapaziada. Tá voando. Tivemos aí 51% de posse de bola. Sete chutes a gol. Três pro gol. E a gente converteu dois. Muito bom. Muito bom. Bora lá pro segundo tempo. Vamos ver aqui como é que tá os nossos jogadores. Vamos ver a rapaziada. Se tem alguém cansado. O Alwar sempre com uma disposição monstra, né, cara? Olha lá. A setinha do bicho chega aqui e brilha já de novo. Eu vou tirar então aqui, ó. O Depay tá sossegado. O Dias também. Traoré tá mais ou menos. A setinha dele tá pra baixo. Então eu vou tirar o Traoré. Vou colocar o Cornet. Deixa eu ver o Fekir. Será que eu ponho o Fekir pra descansar um pouquinho? Barra tá chegando na metade, galera. É, vou tirar. Vou tirar. Vamos deixar ele descansar. A gente vai perder muita qualidade ali no meio. Mas eu vou tirar o Fekir pra descansar um pouquinho. Que é o nosso jogador principal. E eu não quero perdê-lo numa contusão aí de besteira aí, né? A gente já tá com o placar favorável. O jogo não tá tão difícil. Então vamos tentar deixar ele descansar um pouco aí. Rola com o Depay. Olha aí, Mariano Dias. Sobrou bonito. Mandou. Cornet cruzou. Tocou. Mariano Dias. É o terceiro. É o terceiro. É o terceiro, rapaziada. Ganhei até um trofeuzinho aqui na PSN. Um, dois, três. Trofeuzinho cruz. Mariano Dias. Mas que partida é essa, meu irmão? Que isso. Mas vamos lá também, né? Nossos pontas estão servindo, né, cara? Ó. Fez um passe bonito de calcanhar. Freou em cima do zagueiro. Que isso. Os caras estão vindo com o gol na bandeja ali, ó. Toma, Mariano Dias. Faça o gol. Bateu ali, ó. Colocadinha no canto. Sem chance pro goleiro. Três a um. Bora lá. Dobelê. Jogou com o TT ali embaixo. Olha lá o Cornet subindo. Olha aí. Que posição. Uma posição legal. Segurou a bola. Esperou a chegada do apoio. Olha lá. Bateu colocadinha no canto. Que golaço! Que golaço! Que fora da área colocadinha. Que golaço, rapaziada. Que isso, ó. Esperou o apoio. A bola chegou no meio. Olhou. Bateu no cantinho. Ó o goleirão esticado no chão do jeito que a gente gosta. Que goleada, rapaziada. Final de partida, rapaziada. Que goleada foi essa, meu irmão. Quatro. Três gols foi do Mariano Dias. Aos oito, aos quinze, aos sessenta e cinco. O cara tá jogando um bolão, rapaz. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. E assim ficou o jogo. Quatro a um. Cinquenta e seis por cento de posse de bola. Erramos metade dos nossos chutes, né? Chutamos doze vezes. Acertamos o gol apenas seis. Porém, dessas seis, quatro, nós marcamos o gol aí. Então é um aproveitamento muito bom, rapaziada. Jogador da partida não poderia ser diferente, obviamente. Foi o Mariano Dias. Inquestionável. Três gols. Vai pedir música. Golaço. Partidaça. Segunda fase da Copa da França. Olha aí, rapaziada. Olimpique de Marseille ficou com 3 a 0. Olha, o Toulouse ganhou também de 2 a 0. O que é aquele PR ali em cima do IF? Alguém sabe me dizer? Eu não sei. Se souber, já deixa aí nos comentários que eu quero saber. Saint-Etienne ganhou também aí de 1 a 0. O Nice ganhou de 2 a 0. O Rennes também de 1 a 0. E nós aí mandamos bem pra caramba. 4 a 1 aí na segunda fase, rapaziada. Então, como é que ficou a parada? Cadê? Olha lá, o PSG. Cadê? Onde é que nós estamos aqui? Estamos no lado direito? Não. Estamos na chave do lado esquerdo. Estamos lá embaixo. A gente vai jogar contra o... Caim. Caim. A gente vai pegar no próximo jogo. A gente vai pegar o Caim. E a gente tem chance aí de jogar então contra o PSG somente na final. Ia ser bacana pra caramba uma final, hein? O Lyon e o PSG. Ia ser um jogasse, hein? Será que a gente vai conseguir chegar até lá? Vamos torcer pra que sim, né? Então vamos... Vamos dar andamento aqui na nossa Master Liga. E o Uauar está melhorando muito. Dribble subiu pra 86 e explosão subiu pra 84. Agora o próximo jogo, rapaziada. A gente vai jogar contra o Porto. É jogo de Champions. Lembrando... O Cornet quer continuar jogando com você ganhando experiência. Beleza, rapaz. Então é o seguinte. A gente vai jogar contra o Porto. E a gente recebeu um bônus de... Prêmio da competição. Mais 25 mil de salário. Muito bom. A gente vai jogar contra o Porto. É um jogo importantíssimo. Importantíssimo aqui da Champions. A gente não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Beleza, galera? Então vamos ver aí como é que está os nossos jogadores. Como estão os nossos jogadores. O Uauar sempre ali, ó. Perme Forte. Fekir também tá legal. Tá recuperado. Olha lá. Fôlego cheinho. Foi muito bom a gente ter tirado ele ali no segundo tempo. Pra ele descansar. Depay entrou agora novamente no time. Conquistou a vaga de titular de novo. Tá jogando pra caramba também. Tá bem. E é isso aí, rapaziada. A gente não vai precisar fazer alterações no elenco. Vamos começar jogando com esse time. Então, o time devidamente escalado. O time devidamente se tornou. O time devidamente se tornou. O time devidamente se tornou. Só que eu não sei. O time devidamente se tornou. Mas já rendeu ótimos jogos e alguns belos gols. Isso era mais ou menos o que a gente esperava. Afinal, o que não falta para os tílios é que são grandes galetas. Uma verdadeira coleção de craques internacionais que transformam a competição em um grande espetáculo. Estamos falando de um estádio que marcou a época no futebol Um dos campos mais tradicionais do mundo E é isso aí, rapaziada Com os dois times em campo A bola vai rolar Zero a zero Vamos começar o jogo Boa, Fekir Fekir roubando a bola ali, galera Olha o Traoré pedindo Vai, Traoré, você tem que passar, Traoré Não fica parado esperando a bola, meu irmão Tentou ali a bola com o Fekir Vai cruzar, jogou na área Mariano Dias afasta de Lazaga Ah, moleque, tira daí Ufa Ah, não Não passou Olha que lugar para passar errado a bola Tira, rapaziada Boa, não é lugar de ficar batendo cabeça no jogo desse Que bolão para o Fekir Nossa, Fekir Isso deu certo Olha, Fekir Passa Passou aqui o Traoré aqui embaixo Traoré recebeu Tentou partir para cima da marcação É lateral, rapaziada A lateral ofensiva O ar desceu aqui para pedir Vai mandar a bola na área Tentou ali Uia A bola sobra ainda do Leão Cortou a zaga Bateu um colocadinho no canto, cara Que defesa do goleiro, meu irmão Primeira finalização nossa no jogo Aos 33, galera O jogo está difícil É que vai mandar a bola para a área A gente descolou aí um escanteio Rapaziada O jogo está pegando fogo Muito marcado E vem bola para a área com o Fekir Vai mandar lá em cima no segundo pau A bola vai sobrar com o Mendy Dominou no peito Invadiu a área Fez Olha ali Que jogada para o ar Bateu colocadinho Meu Passou perto Isso porque pegou no zagueiro ainda Eu tive a impressão que resvalou no zagueiro, hein Vamos ver aqui de novo Não, olha aí, cara Foi por pouco, hein Se não resvala na zaga Vai, Fekir Capricha Olha aí Sobrou o Mariano Dias Estamos chegando, rapaziada Estamos chegando, hein Tem que tomar cuidado na marcação Porque o contra-ataque do Porto está bem rápido, cara Fekir Olha o Fekir Progou para o ar Tentou ali com o Mariano Dias De costa para a marcação Ele tocou e passou Fekir tentou a devolução por baixo Foi interceptado Mas a bola ainda é do Lyon A bola chega aqui no Traoré Fekir Mandou de volta para o Traoré Invadiu na área Olha ali o Mariano Dias no meio Bateu de letra Que que é isso, rapaz Ia ser um golaço, meu 0x0, rapaziada Um baita de um jogaço Muito marcado Muito difícil Mas a gente criou boas oportunidades É uma pena Infelizmente a gente não está saindo com 1x0 Para o vestiário Mas merecíamos E tivemos várias oportunidades Mas saca só como é que o jogo está Embaçado, galera 50% de posse de bola Para os dois times Tudo bem Você me fala Pô, Marshall Mas só você chutou para o gol Beleza Nossa marcação Está firmeza Está boa Está em cima Está legal Mas os caras estão chegando perto Rapaziada Estão chegando A gente tem que tomar cuidado Vamos ver aqui Como é que estão Os nossos jogadores novamente Vamos ver se está todo mundo tranquilo Olha o ar está um pouco cansado Mas, rapaziada Eu não vou tirar ele, velho Não vou tirar Porque o jogo é importantíssimo Vamos esperar mais um pouquinho Qualquer coisa Lá para os 15, 20 minutos Do segundo tempo A gente substitui Beleza Bora para o jogo Olha o Traoré lá em cima Boa Boa Mariano Dias Que bolão, hein Você acerta esse cruzamento Vamos acertar agora Fekir Primeiro pau Mariano Dias Não foi Foi para o meio Traoré A bola vai sobrando Ia sobrando ali Olha aí Indombele Bateu É outro escanteio Rapaziada Que defesa do goleiro, hein No cantinho Lá embaixo Olha isso A senha ao ar Tocou para trás Que batida bonita na bola Vai, Fekir É agora É agora Vai, Depay Que roubada Mariano Dias Fez ali a proteção Tentou a jogada ali com o Depay Recebeu bonito Ai, deixou a bola escapar Atrasou aqui com o Awar Olha o Depay passando ao ar Oh, mas que que é isso, cara Como que o Consor saiu do Depay, velho A bola era para ele, meu irmão Vai, Fekir Mandou a bola na área A bola ali com o Depay A cabeçada Olha aí Olha Ah, moleque A zaga batendo cabeça O Mariano Dias Não perdoou Rapaziada É isso aí Que golaço Mariano Dias Mano do céu Que jogo, rapaz Que jogo Olha Que cabeçada do Depay A zaga foi tentar sair jogando A bola resvalou ali Depay cabeceou E já apertou na marcação ali Forçando o erro do zagueiro A bola sobrou Limpinha Olha lá O goleiro pegou Olha lá Olha a marcação A bola bate na marcação E sobrou para o Mariano Dias E sobrou para o Mariano Dias Que estava esperto ali Para empurrar para o fundo do gol 1x0 Para o Lyon Rapaziada Boa bola com o Traoré Olha o Fekir Recebeu Traoré Está passando A bola é para ele Traoré muito acionado Ali na direita Cruzamento Mariano Dias O que que foi isso Velho Cara Ó Faltou acertar um pouquinho Ali a precisão Ia ser um golaço Final de partida Galera 1x0 Chorado Chorado Mariano Dias Salva o Lyon Novamente Rapaziada A gente vai precisar Ele vai sair A gente vai precisar De uns Rapaz Vai precisar de um centroavante É sim bicho Vocês se virem aí Vocês me deem Contratação boa Pelo amor de Deus Vocês comentam lá No Facebook E no Instagram Como combinamos No início do vídeo Comentam os caras Bão Os caras bão Mas tem que ser Bão barato também Rapaziada Que jogo foi esse Saca só Dá uma olhada Nessa Olha isso 53% de pós de bola Contra 47% Rapaziada Meu Foi Lá e cá O Porto Ele não conseguiu Criar as oportunidades De gol Porque a nossa defesa Estava num dia Maravilhoso Mas Deu trabalho A defesa do Porto Estava cabulosa também Estava monstra Quem foi jogador Na partida Obviamente O Dias de novo Mariano Dias Está dominando Todas E como é que ficou A terceira A terceira rodada Da fase de grupos Aqui da UEFA O Tottenham ganhando De 2 a 0 O Real Madrid Também Desculpa O Tottenham ganhando De 4 a 2 O Real Madrid De 2 a 0 O Atlético de Madrid Vencendo por 1 a 0 Nós também Por 1 a 0 Aí em cima do Porto O Liverpool Empatando Rapaziada O Bezel Metendo 4 a 0 Pelo amor O Roma Ganhando aí Do Celtic Por 1 a 0 E Shakhtar Perdendo De 4 a 2 Do Club Bridge Beleza Essa foi A terceira rodada Da fase de grupos E nós Assumimos Agora De forma Isolada A liderança Do grupo Com 7 pontos 2 vitórias De 1 empate Seguidos ali Pelo Atlético de Madrid Que vem com 5 pontos 1 vitória E 2 empates Rapaziada Então A liderança É nossa E ninguém Pega Pelo menos Não nessa rodada Beleza Rapaziada Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Tenham se divertido Tanto quanto eu O ao ar Continua melhorando Muito Subiu O passe rasteiro Para 85 A cabeçada Para 67 Impulsão Para 68 O ao ar Dominou O treino De habilidade E passe De primeira Legal Torcida Espera Que Mariano Dias Faça gols Em todas As partidas Rapaziada Tá chamando De o dragão É rapaziada Vocês me desculpem A torcida Vai ficar chateada Com a gente Mas a gente Vai liberar O Mariano Dias Vocês Vem pedindo Quem manda Aqui é vocês E é isso aí Rapaziada Eu vou fechar O vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Tanto quanto eu Então já Deixa aí aquele like Para ajudar O canal A crescer Cada vez mais Igual vocês Vem fazendo Se inscreva Clica lá No sininho Para vocês Receberem As nossas Notificações Eu vou deixar Aqui embaixo Para vocês As nossas Redes sociais E é isso aí Rapaziada Tamo junto Espero ver você De novo No nosso Próximo vídeo Beleza Valeu Falou Tchau Tchau